O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. Um grupo americano de radioastrônomos detectou um sinal de rádio gerado pelo nascimento das primeiras estrelas do universo. Agora sabemos que os primeiros astros luminosos do cosmos nasceram cerca de 180 milhões de anos após o Big Bang, quase 14 bilhões de anos atrás. A detecção foi feita com um par de antenas instaladas num deserto na Austrália e é consistente com o que os modelos cosmológicos prediziam. Trata-se de um sinal bastante discreto, na frequência ao redor de 78 MHz, entre 68 e 88. Ou seja, se você sintonizar seu rádio FM próximo a essa frequência, pode ouvir em meio à estática um sinal que foi gerado pela influência das primeiras estrelas sobre as nuvens de hidrogênio primordial criadas pelo Big Bang. Com o achado, os pesquisadores liderados por Judge Bowman, da Universidade Estadual do Arizona, puderam determinar a época em que acabou a chamada Idade das Trevas Cósmica, iniciando uma nova etapa ditada pela presença e evolução de estrelas, buracos negros e galáxias. Outro aspecto interessante é que o sinal está exatamente na faixa de frequências predita, mas é duas a três vezes mais forte do que o esperado. Isso, segundo os pesquisadores, pode nos dar pistas do que é a misteriosa matéria escura, algo que sabemos que existe por seus efeitos gravitacionais, mas jamais foi detectado diretamente. O importante resultado foi publicado na revista científica Nature e agora aguarda a confirmação independente por outros grupos de pesquisa. ? ? ? ? ? ? ? Tchau, tchau.